Eu quero conversar também com a Sinara Hurtner, por favor chega aqui Sinara, até porque hoje à tarde eu estava falando em fonaudiologia e todo mundo, meu, não posso perder esse programa porque tem muitas pessoas com dificuldade de comunicação, é grande o número de pessoas que procuram vocês? É muito grande, eu acho que existe, hoje em dia a gente conta com listas de espera para o atendimento, eu estou falando da realidade da Univale, que é um serviço do SUS e um convênio junto à Secretaria de Saúde do município de Itajá, então a demanda tanto para a realização de exames auditivos e a questão da prótese auditiva, que é o aparelhinho que as pessoas precisam usar quando tem uma dificuldade auditiva, quanto à terapia propriamente dita, né, que é na clínica de fono, que é no nosso espaço, que seria qualquer tipo de problema, criança que fala errado, gagueira, pessoa com problema de voz, câncer de laringe, né, que a gente tem recebido, pessoas com dificuldade em glútea, difagia, então nós temos lá um ambulatório, que é uma clínica escola, então hoje a demanda é muito grande, a gente tem essa grande parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, parceria com o SUS, né, porque nós somos alta complexidade hoje, né, a Univale, o curso de fonaudiologia. Então é muito grande, hoje a gente tem um número, todos os dias lotados, as clínicas e a gente até, né, muitas vezes tem vontade de dar mais conta, mas a demanda é cada vez maior. Toda a região é atendida, talvez vocês. O curso da saúde auditiva, que a gente chama de serviço de atenção à saúde auditiva, ele, nós atendemos cinquenta e três municípios, então é Vale, aqui a nossa região, Blumenau, Itajaí, toda a nossa... Cinquenta e três municípios, né, tem cidades até que a gente fez um grande evento lá, tem cidades que eu nem sabia o nome, né, que eu nem conhecia, são pequenas cidades, então é Vale, Médio Vale e Alto Vale, então muitas vezes as pessoas fazem, saem de madrugada das suas cidades e passam o dia com a gente pra poder fazer o exame aditivo, são vários encontros que eles têm e na questão, se existe deficiência aditiva, a gente consegue o aparelho gratuitamente, não somos nós, é o SUS, né, que acaba reembolsando a Univali. Você é inimiga do cotonete? É, não é bom o cotonete, não é bom. No cotonete não é bom. Não, cotonete. Existe surdo e mudo? Não, não existe, nós não conversávamos, não. Existem pessoas surdas, né, com diferentes perdas auditivas, diferentes, né, desde uma pequena perda até uma perda profunda, que a gente chama. Então, por que que as pessoas falam mudo? O mudo seria a pessoa que não fala, eu nunca conheci uma pessoa muda, né, que sei lá, uma pessoa que não tivesse os órgãos, a língua, quem sabe, mas esse nome é inadequado, a gente chama surda ou deficiente auditivo, né, que tem uma perda auditiva e porque ele não escuta, ele não fala, todos nós aprendemos a falar porque escutamos, né. E por que que gago, quando tu canta, não tem problema? Tu me responde e depois, no horário dela, ela vai aguardar um pouquinho, nós vamos falar sobre o carnaval de navegantes e depois ela vai me explicar por que que o cantor, que é gago, e aí na hora de cantar não fica gago. Por quê? Nós já voltamos. De volta com o TVBE em entrevista, estou com ela aqui. Cadê a... agora ela... tu tinha me dado o teu currículo, mas eu vou pedir pra você falar... Tete a tete, você fez um curso especial de disfunção da comunicação. Sinara, boa noite. Boa noite, boa noite. O que que é esse curso de disfunção? Porque uma fonoaudiologia tem vários, agora, essa da disfunção da comunicação. É, a gente, na verdade, para ser fonoaudiólogo, né, as pessoas se perguntam, ah, porque a fonoaudiologia é uma profissão, ela é relativamente recente, então as universidades, elas surgiram faz pouco, né, a nossa, é claro, aqui na universidade nós estamos com 21, 22 anos já, então a gente foi uma, foi a primeira de casas, a pioneira, a primeira de casas de Santa Catarina. Então, quando, quando eu lembro, quando eu fui estudar, ninguém dizia o que é, que você vai fazer fono, o que é, né? Então, eu fiz a faculdade de fono, não foi aqui, né, foi anterior, aqui eu me formei já faz um pouco mais de tempo, foi na PUC do Paraná. Na sequência, eu fiz, eu tenho a especialização em distúrbios da comunicação, e eu fiz, então, o mestrado em distúrbios da comunicação, também, que trata disso, né, das disfunções, dos problemas da comunicação, aí na PUC, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, né, então, naquela época, o mestrado da gente durava 3 anos e meio, 4 anos, então, eu ia toda semana e voltava para São Paulo para estudar, porque eu já era docente da Univale. E aí, diante de tudo isso, outros tantos cursos que a gente faz, né, que precisa para ser docente, para ser fono também. Mas, para ser fonoaudiólogo, tem que fazer o curso superior. O Eliezer está te perguntando aqui, se tu conseguiria arrumar aquela voz do Anderson Silva, do FG. Você sabe que ele é também. Aquela vozinha fininha. A gente, você sabe que... Tem como engrossar a voz? Tem, tem. Ele foi, ele foi, ele está na mídia da fono, entre as colegas e o pessoal que trabalha, porque a fono é uma das áreas de atuação. Porque ele tem 1,87m, é o melhor lutador de UFC do mundo. Se você perceber, assim, se você analisar bem, ele não tem uma voz tão aguda, a gente chama fina aguda, aguda, tão aguda, assim, se você fechar os olhos e escutar, você, a gente pode até fazer esse teste, a gente parece que é uma voz de homem, mulher ou parece que é uma voz de homem? Não. Mas o que acontece? A voz, ela sempre tem que estar de acordo com o corpo que fala. Isso é fundamental. Tanto que a gente leva um susto quando a gente vê uma pessoa... Ele é um exemplo típico, é um homem... Olha só, a profissão dele, ele é pugilista, é isso? Que soca as pessoas, né? Eu tô brincando, mas de uma maneira, né? É um homem grande, enorme, e fala fino. Quer dizer, a voz não combina com o corpo. Se ele tivesse uma voz mais grossa, mais grave, sim. Então, você entende que não é tão aguda, sim, mas pra aquele corpo ela é. Esse é muito interessante. Ele é um exemplo ótimo, mas ele poderia ter a voz mais grave? Mas tem como, por exemplo, um cara que se sente incomodado, o cara tem a voz fina, que quer dar um pouquinho mais de peso. Tem tratamento ou não? Tem, com certeza tem. Eu ouvi, eu não me lembro qual foi uma entrevista, que ele falou que ele não se incomodava. Desde pequeno, eles já pontuavam ele dessa forma. Então, para ele, este homem, ele não se incomoda. Agora, eu já tive vários pacientes, né? Que se incomodam com, é muito comum na área da mídia, por exemplo. A pessoa com a voz, uma mulher com a voz aguda demais falando em rádio. A voz aguda demais incomoda o ouvinte. Depois de um certo tempo. A gente prefere ouvir vozes graves em relação às vozes agudas. Tô falando, desculpa, fino é agudo. Grave e grosso. Existe a possibilidade? Sim. Por exemplo, uma pessoa pode ter a voz aguda demais porque tem uma laringe menor, infantil. Então, nesse caso, a gente sempre pede avaliação. A gente nunca trabalha com voz, nunca. Ah, eu quero engrossar a minha voz. Primeiro, a gente pede uma avaliação do médico otorrino-laringologista, que é um exame que ele faz, que a gente chama o nome cumpridão, que é video-laringo-estroboscopia. É um exame da peguinha vocal. Como é que é o nome do exame? Essa é pra fazer fono, esse é o trava-línguas. Video-laringo-estroboscopia. O que é isso? É um vídeo, é bem simples, daqui das cordas vocais. Se não tiver problema nenhum, às vezes endocrino, aí a gente pode fazer um trabalho. Não é difícil, desde que a pessoa queira, né? E deseja. Mas aí, existem várias coisas que envolvem a questão da fonoaudiologia. Mas o que é a fonoaudiologia? O que tem a ver os ouvidos com a boca, com o falar? Tem alguma coisa, tem alguma ligação entre eles? Tem. São dois aparelhos diferentes e que, não sei, de repente se fez, se juntou a fonoaudiologia. Tem algum motivo pra ser fonoaudiologia? Isso é uma ótima pergunta. Obrigado. Eu ainda vou ser apresentadora de TV. Essa, é, foi um, no Brasil é fonoaudiologia. Tá. Em, por exemplo, nos Estados Unidos é dividida a profissão. É, tem os audiologistas e os speech, os terapeutas de fala, são duas, no Brasil e em países na América Latina, é fonoaudiologia. Mas qual é a relação? Você me perguntou, ouvido, boca, boca, ouvido. É uma relação intrínseca. Por quê? Veja, o fato de eu ouvir os sons do mundo me dá a possibilidade de falar. Então, existe uma relação, sim. Na fonoaudiologia existe uma separação entre a especialização de audiologia. Então, se você perguntar pra mim, Sinara, você trabalha com audição? Se você perguntar pra mim, eu fui formada pra trabalhar com audição. Hoje, depois de 22 anos, 23, né, completei, eu já não, não é a área que eu atuo. Eu atuo mais na fono, mais na área de voz, de fala. Não significa que eu não sou fonoaudióloga. Por quê? Eu tenho que saber, por exemplo, que uma criança que tem, eu tive uma criança, um caso muitos anos atrás, que eu aprendi com ele, porque eu errei. Ele não falava o sonzinho do S. Ele falava assim, a minha patinha, tá? Pastinha. Pastinha. Esse Szinho. Pastinha. Ele me chamava de tinala. Sinara. Tinala. Chapéu. Tapéu. Ele não falava S. Neste caso, não estou dizendo que todos são assim. E ele me chamava muita atenção, por exemplo, posto. Poto. E eu atendi aquela criança, ah, ele tem um probleminha da fala, a gente vai trabalhar com os sons, que a gente trabalha. E essa criança ficou, o que que eu descobri, passado? Meu Deus, mas ele não melhora, ele não... Passado um tempo, descobri, mas tem alguma coisa? E aí, naquela época era muito difícil, não tinha muitos recursos como a gente tem hoje, pediu pra fazer um exame da audição. Eu já deveria ter feito, eu era recém-formada, né, tinha... Vamos olhar a audição. O que que eu descobri? Que ele tinha uma perda auditiva, não muito grande, mas tinha uma perda auditiva, que fazia com que ele tinha dificuldade de ouvir os sons, que a gente chama de fricativos. Os sons esses, S, X, S, X, que eles têm esse grilinho, eles são sons que são difíceis de percepção. Na verdade, ele ouvia, quando alguém falava Sinara, ele ouvia Inara, Inara. É, provavelmente, e aí ele substituiu pelo T que ele ouvia. Aí, o que ele ouvia, ele falava. Exatamente. Então, o que que levou esse menino... Agora tu me explicou por que fonoaudiologia. Então, assim, o porquê... Eu tô falando desse exemplo porque às vezes a gente... Depois a gente resolveu hoje, eu digo, é um menino hoje, ele é formado em Direito, já atua tudo, é um moço, um homem hoje. Mas ele me marcou muito porque eu disse assim, neste caso, tá a explicação da relação entre audição e fala. Então, muitos problemas de fala, que a gente é criança que não fala, a primeira coisa que a gente faz, eu sempre falo pras alunas do curso, é exame aditivo, exame neurológico, fazer os devidos encaminhamentos pra ver qual é a causa. Às vezes uma criança, as pessoas têm muito esse hábito, eu não gosto disso, ele é preguiçoso. Os ouvintes, as pessoas estão nos ouvindo. Ninguém escolhe não falar, eu sempre falo, ninguém escolhe ser gago, ninguém escolhe não falar. O que significa ser preguiçoso pra uma criança? Uma criança de três anos não fala porque ele é preguiçoso. Não, a gente tem que investigar. Não é normal uma criança com três aninhos não falar? Então, às vezes pode ser audição. Deixa eu te fazer um desabafo aqui. Um amigo meu foi fazer um exame, ele tava perdendo o cabelo, foi no médico. E queria contar o drama dele pro médico. E o médico simplesmente olhou, passou a mão na cabeça, receitou o remédio e mandou ele embora. Aquilo ali deixou, e eu acho que quando você fala em formar profissionais, seja um bom profissional, trate bem as pessoas, converse, escute as pessoas. Eu acho que nada mais frustrante que alguém tá doente, tá com problema, chegar num consultório e ser atendido que nem uma cadeira. Você é uma cadeira, você é um objeto, você nem fala com a pessoa, deixa a pessoa falar. Eu sei que a maioria das pessoas, às vezes, ficam tanto tempo na profissão que atendem de maneira expressa. Mas não é assim, as pessoas querem falar. Adorei o que você disse, um bom diagnóstico é dado pela fala do paciente. Mas falando, conversando, deixa a pessoa desabafar. Eu não sei de você. Deixa a pessoa desabafar, deixa a pessoa conversar. Olha aqui, ó. Eu quero que você faça perguntas pelo 3249-9100. 3249-9100 ou pelo SMS 84303020. Tem um caso que vai parecer ser engraçado, mas não é. Até o pessoal dava muita risada. Eu tinha um atacante, jogava demais, Ademir da Veiga. E esse Ademir da Veiga, o pessoal chamava ele pra ele cantar aquela música do Cidade... Não é Cidade Nova, é Cidade... Negra. Cidade Negra. Amor igual ao teu. Aquela. E aí pediu pra ele cantar. Ademir, canta pra nós. Amor igual. Ele... Amor igual ao teu. E o pessoal reia. Mas reia que você matava com esse tal. Ademir, vem cá, vem cá. Não, vou te dar 100 pila aqui. Canta. Amor igual. Ele... Amor igual. O que é isso? Igor, a gente chama... A fala tem problema formado de sonzinhos. Tá. Por exemplo, a gente não... O certo é... Esse exemplo é bom. Amor igual ao teu. A gente não fala amor igual ao teu. Amori. Amori. A gente já transforma o amor em... Já junto. Amori. Ri. Vira ri. Já tá errado. Ele deve falar em igual, provavelmente. Se criou assim. Deve ser um vício culto. É muito comum. Vício cultural. Né? Larga. Como é que as pessoas... Larga a ticha. Orgute. É muito comum. Orgute. Mortandela. Mortandela. Eu sei que o pessoal se arrepiou. Mortandela é de doer. São erros fonológicos e são erros culturais. Isso é muito comum. No interior de São Paulo, tinha uma amiga que fazia fono comigo e ela falava assim. Ela trocava bicicleta. Bicicleta, bicicleta. Planta, planta. Praca pra placa. O encontro consonantal com ela é muito comum naquela região trocar. É uma questão cultural. É claro que uma criança falando assim aqui na nossa região, isso não é muito comum. Então, é outra coisa. Mas a gente tem que sempre pensar até que ponto é cultural, até que ponto é um erro mesmo de tratamento. Eu vou no trabalho com isso, é o nosso trabalho. Eu já vi pessoas que conseguiram. Que conseguiram mudar. Tem um repórter da RBS, que era repórter da Centro-América em Rondonópolis, Marcelo Canelas, uma coisa assim. Ele era completamente bitata. E eu tenho visto as últimas matérias dele, perfeito? Que bom. É fomodiologia. Agora eu vou falar uma coisa. Então vamos aproveitar o espaço para falar da minha profissão, que eu amo, que eu adoro. Não, dá efeito. A RBS e hoje a rede, algumas redes de televisão, elas têm hoje contratados fonoaudiólogos justamente para trabalhar junto ao pessoal. Tá, mas você trabalha no curso de jornalismo também. Também. Eu dei uma disciplina... E o que você viu durante esse período no jornalismo? Porque eu sei de pessoas de um potencial enorme, mas eu gosto de trabalhar na base. Eu gosto de trabalhar atrás das câmeras. Isso é uma certa timidez também? Essa disciplina era uma disciplina optativa. Então eu dei por um tempo, atualmente eu estou afastada, porque eu estou como coordenadora do curso de fono agora. Então eu saio um pouco da docência. É muito... Isso é importante. Tem gente que tem uma certa afinidade, né? Com as câmeras. Facilidade. Uma facilidade. Ela é inerente. A pessoa que é um bom... Tem gente que não é, mas pode aprender. Então o papel do fonoaudiólogo é justamente auxiliar nessas ferramentas de comunicação. O que que a gente... Tinha muitos alunos... Era uma disciplina muito legal, porque eu trabalhei junto com o professor jornalista em Terafono. E eles filmavam, iam levar para casa todos os materiais e analisavam, faziam uma análise. Como é que está o olhar? Isso no jornalismo da Univale. Da Univale. Que bom. É, a gente faz... Tem gente que não... É claro que não é uma disciplina, um semestre que muda. Por isso hoje... Hoje não. Hoje eu afirmo isso a você. Existe assessoria. Então hoje algumas emissoras dão assessoria, né? Contratam o fonoaudiólogo, a prestação de serviço. Normalmente a prestação, o fono presta serviço para trabalhar apenas com isso. Voz fala. Que é o... Desde o gesto de fala, da espontaneidade... Porque a gente sabe que é difícil porque é um treino que precisa ser espontâneo. Porque se você treinar a pessoa, aquilo não é espontâneo. Então não é um processo para quem tem dificuldade tão simples assim. Mas é muito interessante. O trabalho é muito legal. E o trabalho é olhando, né? Os dois. A fone... Olha, eu acho que aqui tá assim. Vamos fazer um pouquinho de exercício. E daí entra a parte de voz, né? E quem trabalha... Por exemplo, eu tava vendo... Pegando a fala do nosso entrevistado anterior. O nosso secretário. Na época de carnaval é muito comum... Eu vejo, né? Nas emissoras a pessoa falar gritando. No caso, o entrevistador. No caso, imagina, eles têm... Então eles têm, nesse período, uma assessoria de fono. Todos... Cantor... Uma amiga minha que estudou comigo. Eu fiz um curso no Rio recentemente. Fiquei dois anos indo pro Rio e voltando. Ela é a fonoaudióloga dos trios elétricos lá da Bahia. Ela é baiana. É que tem cada uma de uma região. Nessa época, ela não fala comigo. Por quê? Porque eles... Imagina cantar no trio elétrico pulando daquele jeito. Porque você tem que ter um potencial vocal. Então tem fonoaudiólogo que só trabalha com cantor. É uma área linda. E por quê? É como um educador físico. Alguém que trabalha, né? Nessa época, prega vocal, que é a corda vocal. Ela tem que... É o músculo também. Então ela tem que estar muito bem treinada. O que eu te perguntei no outro... No início do programa aqui. Do surdo, mudo? Existe surdo, mudo ou isso é uma lenda? Não, essa palavra não é uma boa palavra. Eu, às vezes, quando as pessoas falam isso pra mim, fico... Surdo, ponto final. Ou deficiente aditivo. Surdo, por quê? A gente usa, depende da expressão. Surdo, deficiente aditivo, tanto faz. O surdo gosta de dizer... Dependendo do surdo, ele gosta de ser mais surdo. Eu sou surda, é uma identidade. Sou surdo. É uma característica. O que que significa isso? A pessoa... São todas as pessoas surdas ou deficientes aditivos que não falam. Se eles são... Desde pequenos a gente protetiza, põe aparelhinho, ensina a falar. Por isso que eles vão na fono. Eles acabam não sendo mudos. Então uma pessoa muda é muito difícil existir. Porque é uma pessoa que não falaria nada. O surdo só não fala porque não ouve. Agora se ele aprender a ouvir... E ele também pode aprender a falar. Ele não vai ser mais, né? Mudo. Tá, mas não tem como... O mudo existe? Olha, não existe. Eu fico pensando sempre nisso. Existiria mudo, mutismo. A gente usa essa expressão, agora eu lembrei. Mutismo é... O que seria? Uma criança... Já existe em muitos... Eu nunca vi. Ou... Existe isso em relatos de livros, na literatura. A criança, por exemplo, teve uma perda familiar grande, ou um grande episódio. Uma violência doméstica, uma violência. E a criança passa por uma coisa chamada mutismo seletivo. Ou mutismo mesmo, ela para completamente de falar. E aí tem que mexer o psicológico. Isso, isso é mudo. Isso é mutismo. É mudo, ele para de falar. Eu tô com uma pergunta aqui da Charlene Hermenegildo. Oi, boa noite. Gostaria de saber se distúrbio no processamento auditivo tem cura. Meu filho, não vou dizer o nome dele, tem essa doença. Obrigado, boa noite a todos. Que bom. Boa noite. Mas, Charlene? Charlene. Charlene, boa noite, Charlene. Distúrbio do processamento auditivo é uma alteração da audição, mas da sua interpretação. Sim, existe e ele, provavelmente ele deve ter dificuldades, ela não relatou ali, na escola, em prestar atenção. Talvez ele seja uma criança mais desatenta, com dificuldades na aprendizagem, na própria escola. Normalmente é isso que acontece quando tem distúrbio do processamento auditivo. Então, nesse caso, a gente indica realmente terapia fonoaudiológica, não é? Nesse caso, não tem nada a ver com aparelho, colocar aparelhinho auditivo, nada disso. Não é um distúrbio de... Ela teria que ler lábios e seguir falando. Não, não, ela nem precisa ler lábios. Ele escuta como eu e você. Ele escuta, mas não processa o som. É difícil explicar isso, mas vamos lá. A audição é quantidade. Por exemplo, se eu bato aqui, o que seria o distúrbio do processamento auditivo? É do processamento da audição em nível cerebral. Então, ele ouve, o ouvidinho ouve, mas tem determinadas coisas que a criança não processa. Por isso que ela é desatenta. Às vezes ela ouve, mas está voando. Por quê? Porque o processamento dela, da mensagem, no cérebro, é diferente. Está diferente, mas existe terapia para isso sim. Que idade a criança deve começar a falar? Você me responde daqui a pouquinho. Vamos ao recado da Sadia Automóveis. Não vai trocar de canal que ela vai responder aqui. Principalmente você gravidinha, aí você que está com netinho e coisa e tal. Que idade? Ela vai contar para a gente que idade média a criança começa a falar. Vamos ao recado da... Olha, a gente está caindo um toró na rua. Se você está num ambiente fechadinho, longe da rua, está caindo muita água aqui na Estefano José Vanolle. E eu acho que em toda a cidade, né? Está chovendo bastante. Então, já dando algumas quedinhas de luz. Mas não estranhe, estamos tocando da mesma maneira. Eu perguntei para a professora, que eu acho que é uma curiosidade de todos os pais, de todos nós. Qual é a idade normal da criança começar a falar, professora? Em torno de dois aninhos de idade. É o limite, assim, que a gente considera. É claro, tem crianças que começam muito antes. Meninas começam a falar mais cedo do que os meninos. Isso é... Dois anos... Mas o quê? Não é para falar. Mas dois anos eles já devem estar falando as primeiras palavrinhas, algumas frases simples. Mamãe quer o água. Mas a gente... Uma criança... A melhor... Acho que a minha melhor resposta seria o seguinte. Se uma criança tem dois aninhos de idade e não fala, você deve procurar o fonoaudiólogo. Essa... Até dois aninhos ela tem que estar falando alguma coisa. Tá. E o pai falar com a mesma voz. O pai e a mãe falar com a mesma voz. Ele está estragando a evolução. Você quer dizer, imitando a criança falar errado. É, vai lá com o papai. Tá errado. Tem... Tem... A gente tem que falar com a criança como se fala com criança. A gente não fala com uma criança como fala com o adulto. Tá. Mas tem famílias que reforçam o falar errado da criança ou... Ou acabam repreendendo. Por exemplo, ao invés de ele... É muito comum. É o Cebolinha. Tanto tem um personagem, né? De história. Que ele troca os R's pelos L's. Vamos supor, vai falar barata e ele fala balata. É assim. Aí a mãe diz assim... Não fala assim, menino. Tá falando errado. É barata. Não é assim que se faz. Nunca. Jamais. Repita falando certo. Exatamente isso. Agora, o fato da família falar infantilizado com a criança... Não é tanto o fato de falar que nem bebê. Mas o fato de colocar a criança no lugar de bebê. Você sabe o que... Normalmente uma criança troca os sonzinhos na fala... Cebolinha. Todos os sonzinhos. É a minha área de encanto. Eu adoro trabalhar com isso. É a que eu mais atendi na vida. Muitas vezes porque a família coloca essa criança e ela não quer crescer. Porque quem fala errado é bebê. Então, muitas vezes eles têm seis naninhos e falam que nem um de quatro, um de três. Então, a orientação é essa. Sempre falar o correto para a criança. Barata. Mas não precisa ser barata. Fala direito, menino. Eles falam. Não. Quanto mais um reforço desse jeito, negativo, pior. A criança vai se sentindo mal até a hora que ela não fala mais também. E se nega. A gente vê cada coisa da vontade de ir embora. Às vezes tu tá num restaurante e um pai chamar um filho de burro. Você é um besta. Você é um burro. Como é que essa criança vai chegar em algum lugar? Vai ter algum sucesso? Se os pais que deveriam incentivar a que fossem vencedores, que crescessem na vida, chama de besta, de burro? Não. É inconcebível. A gente já tava falando do lado psicológico, mas eu digo assim, ó. Dependendo da briga que você tem com o filho, você faz com que ele fique covarde, que ele fique com medo. Ele fica com medo de falar, com medo de atravessar a rua. Não. A pessoa tem que enfrentar a vida. E os pais têm que ser o primeiro a incentivar e se orgulhar. Nós temos um VT aqui, até se os gurias depois acharem, um VT que a criança vai lá tocar piano em cima do palco. Mas, meu filho, parabéns, meu filho, conseguisse subir no palco e tocar o piano. Então, encorajamento que eles chamam, né? Muito legal mesmo. A gente, a gente, o pai, a gente sabe o que a família marca. Nós somos responsáveis pelas marcas, pelas histórias dos nossos filhos, das crianças. Então, eu acho isso, a gente, a terapia fonoaudiológica, ela sempre trabalha muito com a família, muito com orientação, muito com escuta. Voltando às crianças que falam errado, eu tô falando, é claro que ali envolve vários fatores. Muitas vezes a criança é apenas um detalhezinho que ela não, ela erra. Ela fala errado, tem criança que em três meses resolve, tem criança que leva dois anos pra resolver um problema de fala. Então, tem vários fatores. A Tatiana Azeli tá dizendo, boa noite, meu nome é Tatiana, sou mãe do Luiz André, que faz fono na Univale há dois anos. Quero parabenizar toda a dedicação que a professora e suas estagiárias dedicam às crianças e adultos que passam pela Univale. Parabéns pelo belíssimo trabalho. Tatiana Azeli. Ah, então Tatiana, eu fiquei emocionada, eu fiquei até, eu fiquei emocionada mesmo, né, porque a gente, é, a gente vive um momento, acho afono, né, a gente vive um momento um pouco mais difícil, a gente vive um momento muito bom da profissão, do reconhecimento. Mas, assim, você pode ter certeza que nada paga o fato de você presenciar uma criança, ouvir um som pela primeira vez, quando a gente põe um aparelhinho auditivo e ela faz assim, ela faz uma cara, uma expressão, uma família. Não, ninguém paga. Nada paga uma criança que fala tudo errado, que é discriminada e, de repente, ela começa a falar certo. Então, eu falo da fonoaudiologia com muito carinho porque é uma profissão que, esse reconhecimento, e a gente trabalha com as pessoas, todos sabem que o curso de fonoaudiologia da Univale, é, todo o nosso atendimento é gratuito, é, a gente, é, as alunas tratam, e a primeira coisa, você falou sobre profissionais, eu, a primeira coisa que nós ensinamos, o corpo docente, os professores, é, atender o próximo, acolher, explicar, ter paciência. Você precisa ser um bom profissional, você tem que saber ouvir uma família. A Márcia Regina que diz, criança que troca C de casa, pela letra T, de tapete, ou seja, fala TASA. A partir de quantos anos procurar uma fonoaudióloga ou é normal? Ah, esse é o mais bonitinho, a Tota Tola, a Tota Tola, de Coca-Cola, e eu tenho um exemplo lindo que o menino chegou na mesa, assim, uma historinha, que ele fala assim, eu quero a tocha, e ninguém entendia, eu quero a tocha, ele dizia, né, na mesa, aí ele falou assim, eu quero a tocha, a tocha da dalinha, é a coxa da galinha, então é muito comum a criança trocar o C, o C, não é o C, é o C da esquerda, é C, 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 esse som que ela traz pelo T aqui na frente. Até três e meio, mais ou menos, três aninhos e meio. Eu tenho que trazer mais vezes aqui, porque é muita pergunta, você é o novo fenômeno da TV de Itajaí. Vamos a um breve apoio cultural, mas antes eu quero fazer um recado do Sinergia aí, gente, vamos botar o Sinergia, meus amigos, Ciências Contábeis, Direito, Pedagogia e Administração, Sinergia. Conhecimento não tem limite, mas tem um ponto de partida. Sinergia Sistema de Ensino em Navegantes, matrículas abertas da Educação Infantil ao Ensino Médio, inscrições abertas para cursos superiores pelo processo seletivo com análise do histórico escolar. Faça parte você também. Informações, sinergia.edu.br Sinergia, o ponto de partida para o conhecimento. O que você quiser dentro da loja, lá em dez vezes, está na Liquida Estefana. Pode colocar nas imagens, por favor. É a loja mais bonita da Estefana, José Alvanoli. É um encanto, com bom gosto, com dicas maravilhosas. O meu querido amigo que não consegue mais posição para assistir TV, é o sofá, velho. É o teu sofazinho que a espuminha deu para o pau e já não vai lá. Então, vai ali, parcela em dez vezes ou compra a vista com 30% de desconto. A Três Móveis, a imbatível, em bom gosto e preços excelentes para você. Dá um pulinho na Três Móveis, agora de um a onze tem o Liquida Estefano e a Três Móveis está aí, quente que nem pão rente, rente que nem pão quente, nesta grande promoção. Também quero ter um recado especial para você, compra no comércio local. Uma campanha da Câmara dos Dirigentes Logistas de Itajaí. Se você é comerciante, conheça as vantagens de ser associado a CDL. A Câmara de Dirigentes Logistas de Itajaí oferece cursos e palestras para capacitar seus colaboradores e melhorar suas vendas, além de representar os interesses políticos e econômicos de nosso comércio. E o mais importante, o SPC é o maior banco de dados a nível de crediário que só a CDL tem. Venha e associe-se a CDL. CDL de Itajaí, sempre fazendo o melhor. Nós vamos a um breve apoio cultural. Tenho três perguntas e eu quero saber para ela, com ela, que idade a pessoa já tem que começar a fazer exames de surdez. Porque eu sei que tem algumas pessoas que são motivo de graça, inclusive, porque estão ouvindo um pouco mal. Vamos ver com ela. Depois do apoio cultural. De volta com TVBI Entrevista com Peso na Consciência. Porque a minha vontade aqui era a gente bater um papo, no mínimo, mais umas duas, três horas. Tem bastante pergunta. Eu quero te trazer no início de março, Sinara. Se você puder retornar, para mim seria de grande valia, para o telespectador também. A questão de surdez. A pessoa com diabetes tem mais surdez? A pessoa, a partir de que idade, começa a se preocupar com isso? É normal a pessoa ficando velha e com menor audição? Eu só, anteriormente, uma outra senhora questionou. A troquinha do C pelo T, a gente, é normal na fala das crianças em desenvolvimento, mas a gente espera até quatro anos. Que ela resolva. Até os quatro anos. Três e meio, quatro aninhos, ela não resolveu, tem que procurar o profissional. Com relação à audição, hoje, a lei municipal, Itajaí, tem uma lei, né, que obriga, isso é muito bom, o teste de orelhinha. Então, você já, bebezinho, nós fazemos esse teste na Univale, então é cheio de bebezinhos lindos lá. Então, a gente, o hospital já encaminha para a universidade, para outros serviços, às vezes o próprio hospital tem. O próprio hospital, a fono no hospital faz o exame e você já, são várias testagens, já verifica se tem uma perda auditiva. Quanto mais cedo, melhor. E com relação ao envelhecimento, como tudo, a audição também envelhece, né, em células sensoriais e tudo. Então, a partir de uma certa idade, eu sempre digo que a gente tem que fazer o exame de audição quando a gente perceber, por exemplo, que o volume da televisão está mais alto, que a gente tem que falar mais alto com aquela pessoa, que você parece que, oi, não está me ouvindo? Então, essa é a hora de fazer o exame auditivo. É muito tranquilo, é tudo gratuito, temos também consultórios particulares, os médicos encaminham. Rita, Silvana, Silva, Marina, vou passar as perguntas para ela, ela vai pedir para alguém ligar para vocês e dar a resposta. E, Márcio, quero trazer a professora, que eu estou encantado. Achei que foi uma entrevista que até o Valmir Leut está falando aqui, que é muito legal esse tipo de tema, porque faz em qualidade de vida da população. Fique agora com mais um programa interessantíssimo da nossa TV e depois com o programa Palavra Amiga com o pastor José Carlos Francirino. Sinara, vai virar a nossa colaboradora aqui, quero que você venha. Quer mandar um beijo para alguém? Eu, inicialmente, quero muito agradecer esse espaço, eu ficaria aqui a noite toda falando que eu gosto muito de transmitir para as pessoas um pouco do conhecimento que a gente tem. E vou responder para as pessoas, eu tenho aqui, vou responder, adorei as perguntas, adorei, amanhã eu já respondo, ligo lá na universidade. E eu queria mandar um abraço para os meus alunos do curso de fonoaudiologia, para as minhas professoras do curso, para a minha diretora, e todos os funcionários, que nós temos 60 funcionários, e um abraço para você também por ter me convidado, né? Obrigado, agora já virou nossa sócia aqui do TVB Entrevista. Obrigado pela grande audiência, amanhã estamos de volta com a superintendente da FAMAI. Vamos estar com a Rogéria Gregório falando das novas políticas em termos de proteção ambiental e ela que está à frente da FAMAI. Até amanhã. Tchau.